O que é, mano? Oi, Mr. Green? Yeah! Bom, essa aqui é uma das veiarias do Sepultura. Vou tocar uma coisa mais velha aqui. De 1987. Essa música do álbum Schizofrenia. Eu tô vendo aqui umas rodinhas bem tímidas, né, mano? Trash Metal aqui. Atrás também pode abrir umas rodinhas que a gente tá conseguindo ver. Mas, cara, essa aqui é de 87, auge do Trash Metal. Então Schizofrenia, porra. Vamo aê! Vamo abrir as rodas aí. Certo, Mr. Green? Certo, mano. Escape to the Void! Vamo abrir as rodas! Certo! Tendo! Vamo abrir as rodas! Tendo! Tendo, tendo! Tendo! Vamos lá. 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 Vamos lá.